Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos falar de Avni Vini e Matheus Fernandes, mais precisamente da música Coração Cachorro. Algumas verdades sobre a música que você não sabia até esse exato momento, ou possa ser aí que você já sabia. Mas enfim, antes do meu dia é o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. É claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, neste vídeo nós vamos falar sobre a música Coração Cachorro. Rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está fazendo um grande sucesso nesse momento, é a música Coração Cachorro. O sucesso da música foi assim, boom, tipo que uma explosão. A música foi lançada em um dia, com cinco dias depois, ela já era uma das mais tocadas do país. E hoje a faixa se encontra nos primeiros lugares dos maiores aplicativos de streams. Como vocês sabem, ela está no primeiro lugar do Spotify Brasil. Brasil. Também a música é uma das mais viralizadas lá no TikTok, onde conta com milhares de vídeos. Ou seja, nós estamos diante de um grande hit. Essa faixa ajudou demais na vida de Avni Vini. Por quê? Como vocês sabem, a pandemia veio aí, cara, e o meio artístico sofreu bastante. Teve um cantor que sofreu e meio que sumiu na pandemia, foi o cantor Avni Vini. Onde praticamente nós não vimos ele aparecer em quase nenhuma live. Eu trouxe um vídeo aqui anteriormente, falando sobre o cantor, onde eu deixei uma coisa bem clara, que as pessoas estavam até achando que a pandemia seria o fim da carreira de Avni Vini. Mas como vocês sabem, sempre tem aquela luz lá no fim do túnel. E aí, após a pandemia aí, com os eventos já voltando, ele vai lá e lança a música Coração Cachorro ao lado de Matheus Fernandes e a música explodiu, levando Avni às paradas nacionais novamente. Em entrevista ao Metrópolis com Léo Dias, ele acabou citando que depois dessa música, o seu cachê aumentou bastante e também sua agenda cresceu demais. E sem sombra de dúvidas, Avni é um dos caras mais cotados para os maiores eventos do país. Porém, ele teve uma peça muito importante nessa música. Mas tem uma pessoa também que ajudou e parece que é o cara dos feats, é Matheus Fernandes. Assim, rapaziada, ele lançando música sozinho parece que não está fazendo sucesso. Mas quando ele lança a música de feat, o cara explode. Hoje ele tem duas músicas sendo as duas mais tocadas do país, que é a música Baby Me Atende com Dilcinho e a música Coração Cachorro. Mas enfim, o que poucas pessoas sabem é que essa música é uma versão. Inclusive, eu postei uma publicação lá no meu Instagram falando sobre essa música e as pessoas meio que ficaram abismadas. Algumas pessoas já sabiam que essa música era uma versão, porém não sabia de qual cantor que era. Algumas pessoas, velho, eu lembro essa música de algum cantor, mas que cantor é? E eu vou mostrar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Uma grande curiosidade é que essa música é uma música internacional, porém ela já é a segunda versão que faz sucesso aqui no Brasil. Primeiramente, a música fez sucesso com a banda Calcinha Preta, que é uma das bandas que mais fez versões no nosso país. Em 2008, a música foi um verdadeiro sucesso aqui no nosso país. E na época, o nome da música era Já Me Acostumei. Eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês. Pois é, rapaziada, com certeza, se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento e não sabia que essa música era uma versão, você já tinha ouvido aí esse Aú, com certeza, isso aí é algo que é chiclete e gruda na cabeça das pessoas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a versão de Matheus Fernandes com Avni Vini, Avni Vini e Matheus Fernandes. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Aú chamando muita atenção. Porém, o que diferencia muito é que na parte da introdução, que eu acho que a parte da Calcinha Preta está mais uma versão ali, digamos, se colocar a porcentagem das duas, a versão da Calcinha Preta está ali, digamos que 80%. Já a parte de Avni fica ali no seu 60%, porque eles pegaram mais ali a parte do Aú, que é o que gruda mais na cabeça das pessoas. É tanto que há dancinhas que viralizaram aí no TikTok, é mais a parte do Aú. Para vocês que não sabem, essas duas versões é uma versão do cantor James Blunt. Eu acho que é James Blunt. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe aqui no canal, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o meu inglês é péssimo. O meu português já é muito ruim, imagine o meu inglês. O nome da música é Sammy Mistake, Sammy Mistake, meu Deus. Puta merda. Enfim, eu vou mostrar um trechinho da versão original aqui para vocês. Pois é, rapaziada. Na época, eu lembro que essa música aí fez um grande sucesso. E aqui no Brasil, a versão da banda Calcinha Preta fez muito mais sucesso ainda. Daí, dá para você perceber que música, só parece que ultimamente as músicas mais antigas voltaram a fazer sucesso. E músicas nunca ficam velhas. E também não existe músicas ruins. Existem músicas que não encontrou seu verdadeiro dono ainda. E outra coisa também que chama bastante atenção é que até eu postei no meu Instagram, que é arrobaemersonisley. Quem não me segue, lá é muito bom me seguir. O link está aqui na descrição. Lá eu estou postando o quadro, as notícias diariamente. É que a música Mete a Louca, que está fazendo grande sucesso na voz de MC Rogerinho. Ela hoje é uma das 50 mais tocadas. Ela está entre as 50 mais tocadas do país. Ela já foi gravada em 2020 pela banda Quarto de Empregada. Enfim, eu vou mostrar a primeira versão aqui para vocês. Pois é, rapaziada. Na época, a banda Quarto de Empregada, que é uma banda baiana, gravou essa música em parceria com Lambaçaia. E hoje, praticamente 11 meses depois, Rogerinho vai lá, regrava a música e faz um verdadeiro sucesso. Acredito que música hoje faz sucesso através de coreografia, que como vocês sabem, o TikTok ajuda bastante. Outra coisa que ajuda e sempre ajudou é a questão do investimento. Se você não tiver uma grana para investir, cara, fica um pouco difícil. Assim, sem investimento no orgânico, vai sim, vai muito bom também. Mas chega uma época que você precisa investir algum valor na música. Nem que seja para algum influencer digital ir lá e começar a divulgar. E a música de Matheus Fernandes aí com Aveni Vini, Aveni Vini e Matheus Fernandes. Aveni deu uma entrevista recentemente e falou justamente isso. Que ele nunca, não sabia o que era uma música crescer organicamente. Porque todos os sucessos que ele fez aí, alguns tempos atrás, ele sempre pagou algum valor. Em uma playlist, em uma rádio, nas redes sociais. Já a música Coração Cachorro, eles pretendiam sim botar algum dinheiro em cima. Porém, a música subiu assim de uma maneira tão rápida que não deu nem tempo eles colocarem um dinheiro em cima. Ou seja, a música cresceu organicamente. Porém, aí agora vem novos investimentos. Aí você vai no programa de televisão, etc. E com certeza aí, agora os caras vão querer colocar alguma grana para a música esplandeir. Acho que hoje nem precisa mais colocar mais nada, né gente? Porque a música já está estourada. E isso, digamos que hoje em dia está bem mais fácil, né? Você estourar uma música sem investimento. Mas, alguns tempos atrás, era algo bastante difícil. Mas, enfim, rapaziada. Vale a pena ressaltar também que músicas que fizeram bastante sucesso no Piseiro recentemente. Que são versões. É a música Cena de Amor, que Brisa está gravando com o Zé Vaqueiro. A música é uma versão internacional. Outra música também, a música Se Joga no Passinho. Fez um grande sucesso. Trouxe esse vídeo aqui no canal. É uma versão. A outra música, Elias Munkbel, fez sucesso recentemente aí na pandemia. É uma versão. Então, assim, a música de Avni Vini aí com Matheus Fernandes. Essa é a grande novidade para vocês que não sabiam. Agora já vai ficar sabendo que a música é uma versão do cantor internacional. A banda Calcinha Preta já gravou essa música há uns anos atrás. E fez sucesso. E agora o raio bateu no mesmo lugar. Caiu no mesmo lugar, novamente, com Matheus Fernandes e Avni Vini. Mas, enfim, rapaziada. Deixe aqui nos comentários se essa é a primeira vez que você ouve esse AU. Ou se você já tinha ouvido essa música há alguns tempos atrás. Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Bom, gente. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e é nóis. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça de esse videozinho que está aparecendo aqui. Dia 28 de março de 2021. Foi quando eu recebi e escutei pela primeira vez Coração Cachorro. E veio do Cleber Show, que é um dos meus produtores. E embaixo da música veio esse áudio aqui. É outra dinamite aí. Você pode achar ela até estranha, diferente. Mas aí é outra música que eu queria muito que tivesse no nosso próximo EP. Essa música é uma música muito diferenciada. A letra, a melodia, o refrão. Muito fome. E depois... E depois... E depois... Obrigado.